Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu filambuzar de novo Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixões sobe Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixões sobe Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixões sobe Os que presta a gente nem se envolve, as que não vale nada nós apaixões sobe Vem, 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 Goiânia vem As que não vale nada nós apaixões sobe Eu gastei! Zé Ronupo! Fala de amor, meu velho! Aquela, meu amor A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é assim Vambora Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Será ser que Pensando bem No cá existiam nós Sonho de ser a gente Demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar lá Que o coração, ele não deixa não Se faz bobo, não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Que o pessoal é bom Você tem sua animada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê? Adeus! Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E com você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor o final Melhor eu e tchau Melhor o final Música Não, ele não deixa, não Mas de bobo não tem jeito, não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora em nada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Essa machuca E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O louco e eu tá continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Já tomou de pressa e me beijou Diz-se um eu te amo que já teve pouco Tu acredita Me deixou Eu sei Eu sei Eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou lidar continuando a vida sem você Vou viver com você Não me declarar com a voz de coração Meu grande amor é você Depois te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas tem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos Meu Paulinho Quem sabe o que dizer Mas eu já vou estudar E tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só dou minha caridade E os meus sonhos tão lindos Já vou conviver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segura na sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu só me derrubou Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui Pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê De mais tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o teatro Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Solta a voz, churrasquinho Vamos lá Vamos lá Amor Será Que vai ser sempre assim com você Que tem um cara aqui Pra se oferecer Pelo menos Não existe Eu te quero Amor Não me diz Que essa nova paixão sei porquê Eu te mais sou feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Que tem um cara aqui Pra se oferecer Pelo menos Se eu te querer Amor Não existe Que essa nova paixão sei porquê Te mais sou feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Faz barulho e churrasquinho Menos é mais Aê Tchau 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 Música Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra foder você Eu já acredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Entraba a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in brazilian My boss, mores just like 250 Might flow to brazilian pull out the billing Show love to the kids, I'm pensive money Hunters, fittest, make it rain, 20's Overseas bitch sayin' make it rain no me Cuidado com a vida mano, a morte já é garantia mano Cuidado onde você pisa mano, pode ser armadilha mano Três da manhã com a máquina virilha, e eu só vazo quando for dia mano É como minha avó dizia mano, pra quem ter vida se não vai ser pra ser vivido Olha limão na ferida, coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar, coisa não fica mais séria ainda Computeu conexões, de mafia, ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais, não se compara, não somos iguais Ficção, na TV, vai matar ou morrer É a questão, é a questão Yo, your wife's rolling with your enemy man No cap Just for a rap, my niggas, they giving you whack I feel like I could pull them big meats Real sort of give me love in the street Not the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick that out of the clear like a play soccer Freaky little bitch like the play My mama walked in my room, seen the real shit You got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster I'm a monster I'm a mafia, ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais, não se compara, não somos iguais Ficção, na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões, de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições, especiais, não se compara, não somos iguais Ficção, na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Música Tchau. 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 Tchau.